Olá pessoal, e a nossa querida cantora Thaís Reis postou um vídeo em nossas redes sociais mostrando uma receita pessoal. É, a Thaís é muito prendada e antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha, se inscrever no nosso canal que é muito importante. Vamos assistir o vídeo? Gente, uma pausa para responder as dúvidas. Essa banana, ela não se come crua, ela é chamada de banana da terra, ela é própria para fritar e cozinhar, tá? Diferente da banana da prata, que é aquela banana que a gente comeu crua ou na vitamina, né? Essa banana é apropriada para isso, ela não come crua, tá?